Bom, e entre amanhã e sexta-feira os olhos do mundo inteiro se voltam para a cúpula do clima como nós estávamos falando até agora com a Luciana Verdolim. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que no primeiro dia de governo recolocou o país no Acordo de Paris, elegeu a agenda de preservação ambiental como uma prioridade do mandato. A expectativa dos analistas é que ao convocar o evento, que vai ter a participação de mais de 40 líderes, Biden coloque mais uma vez o país na liderança das discussões globais. E quem analisa esse cenário internacional para a gente é o estrategista de comércio exterior do Banco Ouro Invest, Velber Barral, que também é especialista em defesa comercial e negociações internacionais. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui a Jovem Pan. Boa tarde, um prazer falar com vocês. Velber, existe uma pressão muito grande dos empresários e dos investidores com a postura do presidente Jair Bolsonaro em relação ao meio ambiente. Qual deve ser esse posicionamento a partir de amanhã? Ou pelo menos quais são as expectativas para isso, né? Há uma expectativa em geral de que o presidente Bolsonaro vai moderar o discurso. Até agora, o discurso na área ambiental foi um discurso bastante duro no passado, um pouco minimizando os efeitos de queimadas do ano passado, minimizando os problemas ambientais do Brasil. Então, o que se espera é uma postura diferente nessa reunião. Já se notou isso numa carta que foi recentemente enviada pelo governo Bolsonaro ao presidente Biden, indicando que o governo se comprometeria principalmente a combater as queimadas e combater o desmatamento com mais afinco. E a relação entre o Brasil e os Estados Unidos também depende dessa agenda ambiental do governo brasileiro. Você acredita que é possível chegar a um acordo que favoreça essa relação, que acabou sofrendo aí alguns abalos depois que Donald Trump saiu da presidência dos Estados Unidos e aí Joe Biden assumiu com algumas críticas ao governo brasileiro? Exato. Na realidade, o governo Bolsonaro se aliou muito ao governo Trump, inclusive se manifestou sobre as eleições americanas e a questão do resultado das eleições americanas, que criou já um primeiro mal-estar com o governo Biden. Em seguida, o governo Biden colocou o tema ambiental como uma questão central desse mandato. Inclusive, na semana passada, a negociadora comercial americana, a secretária do USTR, asseverou que o governo Biden deve endurecer as negociações comerciais para incluir cláusulas na área ambiental. Então, tudo isso gera preocupações com relação a como pode ser a relação bilateral com o Brasil. E, evidentemente, a postura brasileira nesta reunião vai ser muito importante, até porque o Brasil seguramente será muito cobrado, não só pelos Estados Unidos, mas principalmente pela Europa. E o Brasil participa dessa cúpula na semana em que houve uma denúncia do superintendente da Polícia Federal no Amazonas contra o Ministério do Meio Ambiente e, mais precisamente, contra o ministro Ricardo Salles. Você acredita que isso pode impactar a imagem do Brasil? Será levado em consideração mais essa denúncia? A gente teve também ex-ministros do meio ambiente que acabaram criticando o presidente Jair Bolsonaro mais uma vez durante essa semana. Você acredita que esses episódios devem ser levados em consideração? Evidentemente, todas essas manifestações e a questão da investigação de madeireiros e a questão do desmatamento da Amazônia têm muita repercussão internacional. Hoje mesmo saiu um artigo no El País, em inglês, falando das críticas ao eventual acordo Mercosul na Europeia, que não poderia avançar, segundo esse artigo, enquanto não fosse equacionada a questão da diminuição do desmatamento na Amazônia. Então, todas as notícias sobre o Brasil, o Brasil continua sendo das principais economias mundiais e está sendo visto com lupa pela questão ambiental. Então, todas as notícias que saem contrárias ao combate efetivo ao desmatamento, acabam desgastando a imagem do governo federal, de um lado. Desgastando a imagem do Brasil, por consequência, mas, ao lado disso, atrapalhando, inclusive, investimentos no Brasil. Nós já temos situações de fundos internacionais, por exemplo, que tiveram, que suspenderam investimentos no Brasil por conta de cláusulas ambientais. Você acredita, então, que com essa mudança de posicionamento do governo brasileiro, ou pelo menos, a gente até teve essa carta que foi enviada a Joe Biden na semana passada, você acredita, então, que os investidores podem acreditar nessa carta, podem acreditar nessa nova postura do governo brasileiro? E, já emendo também te perguntando, Velber, justamente porque a ideia dessa carta foi passar a mensagem de que o Brasil quer zerar o desmatamento ilegal no Brasil até 2030. Você acha que essa meta é possível? Nós temos três movimentos ao mesmo tempo que têm que ser compreendidos. De um lado, um movimento que é bastante positivo, que é a mudança de postura do governo brasileiro. O governo brasileiro, pelo menos, deste assunto, deixou de ser negacionista e está reconhecendo que tem que se comprometer a algumas metas ambientais. Nós temos dois outros movimentos. O segundo é a própria credibilidade do governo brasileiro. Porque, na realidade, o discurso que foi feito até agora, o aumento anual do desmatamento, as questões de aumento de emissões acabam minando esta credibilidade. E temos um terceiro fator, que é a pressão dos países estrangeiros, que muitas vezes não consideram essas mudanças que estão acontecendo no Brasil e que, na realidade, acabam propondo medidas protecionistas. Como é o caso, por exemplo, de não avançar com o acordo com a União Europeia ou uma proposta que está avançando na União Europeia, que se refere à tributação de carbono, que pode afetar e ser um fator importante para diminuir as exportações brasileiras, principalmente para estes destinos. E, Valberto, só para a gente finalizar rapidamente, qual é a sua expectativa em relação aos outros países? A gente deve ter aí um anúncio também da China em relação ao meio ambiente. Teremos a participação também da Rússia em relação aos outros países, não só ao Brasil. Qual é a sua expectativa, por favor? Eu acho que esse movimento... Há uma compreensão do mundo de que o governo americano mudou muito sua postura. Que o governo americano vai se alinhar com os europeus, que têm sido até agora grandes protagonistas nesse discurso ambiental e, principalmente, no que se refere à mudança climática. O Brasil precisa compreender isso também. E o Brasil tem uma desvantagem. O Brasil foi um protagonista importante das negociações do clima até agora. No governo Bolsonaro perdeu muito espaço. O Brasil precisa ganhar de novo esse espaço, colocar-se como um protagonista importante, construir aliança com outros países de desenvolvimento, principalmente países da América Latina, que têm preocupações semelhantes, que têm problemas semelhantes na sua estrutura econômica, inclusive, e que precisam se coordenar para reagir nesses foros internacionais, inclusive com propostas de compensações financeiras, de vendas de crédito de carbono, que poderiam ser um novo mercado, inclusive, para o setor preservacionista no Brasil. Perfeito. A gente conversou agora, então, com o Velber Barral, que é estrategista do Banco Ouro Invest. Muito obrigada, Velber, pela participação. Uma boa quarta para você. Boa tarde. Muito obrigado.